Depois eu vou mostrar esse disco. É o seguinte, esse disco aqui ficou muito conhecido principalmente por essa música, Venus, que retrata a estátua famosa da Venus, que não tem braços, né? The Chalking Blue, 1970, é um grupo originado do Países Baixos, ou seja, Holanda. Eis aqui, o grupo. Long and long as some grow. Menos de milo, é a estátua. Qual o livro? 1970. Outro dia eu estava olhando na internet, um grupo brasileiro, muito interessante, aí eu lembrei, parece com o Chalking Blue, se lembra o Chalking Blue? Mas é de Belo Horizonte, é esse grupo aqui, Porte Frontier, ou Quarta Fronteira. E a cantora principal é essa, Mila Amorim. Muito bom grupo, porque o grupo Chalking Blue tinha três homens e uma mulher. A mulher cantava mais, a mulher cantava mais, Marisca Veres, morreu em 2006. E aqui é o grupo Brasileiro e Belo Horizonteiro, Quarta Fronteira, liderado por essa mulher aqui, Mila Amorim. Muito boa cantora. Uma ótima cantora, uma excelente cantora. Gostei, gostei, gostei de ver esse grupo na internet, mas, e fazem shows também em Belo Horizonte, daqui a pouco vai pelo Brasil afora, pelo mundo, que eles são bons. Gostei. Bom, a próxima música, Love the Machine. É um grupo, Butterfly and I. A capa de louco. Excelente grupo. Ao qual, depois da música Vino, essa aqui, eles ficaram na parada mundial, praticamente agora, eternamente, né? Aqui cantado, por outro integrante, Robin Van Leeuwen. Levine. Cor Van der Beek, Laage, Van der Waals, Mariska Veres, formavam esse grupo de 1967 a 1974 e duração. Dino, para Shock and Blue, é como se fosse Conceição, para Calvita Echoso, como se fosse Conceição, para Calvita Echoso, como se fosse Conceição, para Calvita Echoso, mais que nada, com Jorge Daine, é o carro chefe. Agora vamos ver o solo final A CIDADE NO BRASIL 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 Mike George, pra não encerrar.